Te amo tanto. Também. Te amo muito. Te amo muito. Eu adoro você. Foi maravilhoso, viu? Isso é uma falta de ficar com você só. Eu não sei. Eu não sei. Eu sempre criei para dormir na noite. Mas isso foi tudo antes que ele veio. Eu pensei que amor tinha que ser difícil para se tornar certo. Mas agora ele está aqui. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Ele me enlou. Ele me dá amor. Mais amor do que eu nunca vejo. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus neste mundo. Ele é o meu Deus. 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 Amém. 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 Quero te ver sempre.